No Agora desta quarta-feira a gente mostra Você sabe a qualidade da água dos poços públicos da cidade? Você utiliza a água desses espaços para o consumo em casa? Você sente segurança quanto à manutenção desses poços? Eu quero a sua opinião. Participe no Agora Você Tem Voz. Eu espero você às 11. Transcrição e Legendas Pedro Negri